e fala rapaziada apiário arlequim mais uma vez aqui galera hoje vamos ver se tem um mel aqui para a gente fazer uma colheita galera se eu contar um caso para vocês rápido aqui eu tive ontem aqui no apiário cheguei aqui já tarde com pressa vem fazer o manejo de algumas caixas e no meio da pressa eu esqueci de fechar minha roupa essa parte daqui do zíper eu esqueci de fechar resultado na pressa eu não fiz fumaça direito na caixa abri de qualquer jeito as abelhas assanharam de uma forma tão grande começou a entrar aqui na roupa e aí eu tomei a maior carreira da minha vida desde quando eu comecei na apicultura o negócio foi feito só que com o peito todo dolorido do ferrão dois ferrões o negócio foi feito bom galera aqui deixa eu ver se eu consigo mudar de posição elas já estão puxando a cera da segunda melgueira não sei se dá para ver aí vou colocar aqui nesse ângulo aqui para ver se eu consigo filmar melhor para vocês o suporte está todo todo empenado todo ruim se eu quiser continuar gravando conteúdo tenho que comprar outro suporte bom aí vai dar para filmar tudo eu vou tirar essa melgueira aqui e elas já começaram a puxar cera olha só como está essa melgueira olha só como está essa melgueira está bonito isso aqui vamos puxar um quadro aqui esse bem do meio aqui para ver como é que está está bonito parece se não tiver postura eu acho que já dá para fazer uma colheita olha galera melzinho bem escuro bem avermelhado não sei se está dando para filmar direitinho aí o sol né olha só galera está aberto aqui ainda mas elas estão fechando já aqui já é mel mel maduro então isso aqui eu já colho já e até me ajuda na hora de desopercular um e Coloquei a melgueira que eu estou colocando Ali mais afastado Mais Isso aqui está bonito demais Galera, eu vou fazer uma montagenzinha aqui Rápida Porque Eu quero fazer um vídeo curto também Falando que o mel É resultado de um bom manejo As abelhas estão assanhando demais Eu estou usando máscara galera Por conta do cheiro E elas soltam No rosto da pessoa Seria aquela montagem tradicional Mas eu não estou achando Que dá para fazer isso não Porque essa daqui Está muito aberta ainda Aqui Só que não está pingando mais Só um pouquinho E eu vou colher Isso aqui não é mais mel verde galera De jeito nenhum Dá para você conhecer o mel quando ele está verde Pelo Pela aparência dele A coloração também Dá para você perceber Olha só Top né Uma hora com o tempo Eu tenho que vir fazer a marcação das caixas Tenho que fazer a numeração de cada caixa É para eu ter o controle Olha Isso aqui eu falo para você Aqui é mel verde Pela coloração Aqui já está maduro Aqui está verde Eu não vou tirar esse quadro não Porque tem bastante mel verde Vou deixar ele aqui Para amadurecer Olha Ó Bastante zangão Um pouquinho de mel verde Essa caixa aqui não vai dar muito mel não Tem bastante mel verde Tem bastante mel verde ainda Elas puxaram o falvo de zangão Eu vou deixar aqui Botar esse falvo de zangão para o canto Esse canto daqui também não vai ter Está verde ainda Vou botar para o meio Muita beia galera Quando o enxame está tão grande assim A gente não consegue fazer o controle direitinho Eu fico um pouco preocupado Não comigo Mas com As pessoas Segundo a melgueira Elas estavam puxando Tem muita gente que trabalha aqui Tem uma ferroada aqui na mão Por cima da luva E agora sonharam Não tem onde correr não Eu evito fazer fumaça em excesso Para não contaminar o mel Assim com o cheiro da fumaça Mas mesmo assim É complicado É complicado E agora eu vou devolver A outra melgueira Vou devolver a melgueira aqui galera E finalizar Consegui tirar 3 quadros Dessa daí Lacrado E está bom Vou Colhendo assim aos poucos Em cada caixa Vai colhendo um pouquinho E aí a gente vai fazendo Vai juntando um pouquinho de mel Galera valeu Esse foi o nosso vídeo de hoje Fiquem todos com Deus Tchau